. Sempre traz novidades, novidades ligadas ao mundo artístico, é uma novidade ligada ao mundo social. Para começar o programa, nós temos Adriano Dias, um dos fundadores da ONU com Causa, e Alexandre Prat, página que é o que eu disse, da ONU com Causa. Vou falar da chacina que aconteceu aqui em Nova Iguaçu, que teve uma repercussão nacional e internacional. Ele vai falar também das movimentações que aconteceram em torno a esse programa. Então, eu vou chamar agora Adriano Dias, fundador da ONU com Causa. Seja bem-vindo, Adriano. Seja bem-vindo. Obrigado, Eugênio. Gornal da C4 TV Web. Não, em primeiro lugar, assim, dá muito parabéns a toda a equipe e a iniciativa da C4 TV Web. Eu estou, assim, muito impressionado com a bravura como vocês montaram esse espaço com a bravura, a gente está transmitindo isso via internet, que, graças a Deus, esse canal, quando vem muito bem usado, a internet muito bem usada, você consegue ser o, vamos dizer assim, o garantidor, o promotor e o garantidor de direitos humanos. Então, como é muito difícil a gente ter esse espaço para discutir os direitos humanos, os direitos de todos e todos, a gente está realmente muito feliz, Eugênio. Além do elogio a você, que é um militante sem nossa brincadeira usual, é um militante da antiga, tem mais de 30 anos de atuação aqui na Baixada Fluminense, com o seu caro respeito, é um dos percussores do movimento LGBT aqui na Baixada, e a coragem de ser um dos primeiros a discutir a questão dos direitos LGBT num período em que até hoje existe, continua mais, era quase uma declaração de morte, se expor a enfrentar os grupos de extermínio que perpetravam essa violência, e até hoje perpétua, lamentavelmente. Inclusive, isso é uma das questões que quer discutir nesse episódio da Baixada. Quando aconteceu um movimento aqui no Baixada Sul, tinha um grupo específico de extermínio, um grupo de extermínio e travestis, tinha um grupo específico para matar aqui. Era a forma de limpeza que eles faziam, de limpeza social, as travestis que atuavam na Dutra, houve um período na década de 90, você recorda, em que elas se prostituíam naquele trecho, que vai do posto 13 até a posse, que é o que aconteceu, com os outros chacinos. E ele morava até nos prédios ali, teve uma vez que os prédios na posse, tinha um bloco em que a grande maioria foi morar ali. Chamava condomínio. É, condomínio e tal. Chamava condomínio e tal. Chamava condomínio. E o pessoal marginalizava, mas o outro olhar não, era até um lugar de proteção, porque acabava meio se protegendo, morando juntos. Adriano, com a situação que você tem na minha própria memória, a nossa entrevista não vai ter muito tempo, porque já estava marcado aqui o João, o cantor João Luiz, que está aqui no estudo, a cantora Média de Rio, que é uma assistente maravilhosa, e o MSI hoje nova. Peça, quando você fizer eventos sociais, fizer algum projeto cultural envolvendo arte, envolvendo música, pode chamá-los também. Eu agradeço. Eles são muito bons, eles cantam muito bons. Até peço desculpa por estar aqui na semana passada, mas a gente agradece esse espaço aqui, vamos ser super breves mesmo. Fala um pouco da aula com o caso, você vem falar mais, comemorando, fazendo comemorando, relembrando a chacina que aconteceu na Baixada. Fala um pouco da chacina que aconteceu. E o que eu disse foi em 2006 ou 2005? Em 2005, né? Comentei isso no período passado, o que eu disse foi em 2005 ou 2005? É, essa é uma das questões da gente, né? Eu hoje estou parcialmente afastado da Concausa, mas como colaborador, quem está à frente hoje da Concausa é o Alexandre Paiva, o professor Alexandre. Daqui a pouco eu vou chamá-lo. Daqui a pouco eu vou chamá-lo, né? E o episódio da chacina, fora todo o histórico de militância, de aprendizado que a gente foi tendo na vida, ele impactou diretamente a maneira de pensar e trabalhar na Concausa. Só relembrando, no dia 31 de março de 2005, um grupo de policiais se reuniram no centro de Nova Iguaçu e... A Roda ao Amor. A Roda ao Amor, né? É... Por conta, segundo investigações da operação na Vale da Carle, que estava levando à prisão grupos criminosos que operavam dentro da Polícia Militar, eles decidiram sair pelas ruas assassinando aleatoriamente as pessoas para criar um grande fato com a finalidade de derrubar comandante de batalhão, comandante de CPA, secretário de segurança, que era uma prática, né? Como você sabe, muito comum, se fazia um grande ato de violência para que tirasse aquele comandante local, né? E, resumindo a história, eles saíram, né? Em Nova Iguaçu, começaram a assassinar ali na Dutra, mataram primeiro dois jovens, né? Um deles, o Rafael, que é um grande amigo, uma grande amiga nossa. O Rafael que dá o nome de um espaço da Concausa. Toda vez que a gente tem um local, a gente sempre dá o nome do Rafael em homenagem a ele e as vítimas e a militância da mãe dele. E depois é uma coisa que a gente queria discutir. foi exatamente nos pontos de prostituição das travestis. Ou seja, era aleatório, mas nem tanto, né? Eles procuraram os primeiros locais que as travestis se contribuíam, mataram duas travestis, né? E supostamente um rapaz também que era gay, né? Dali foram para a Rua Gama, onde mataram algumas pessoas no barcaíque, alvejaram naquela área ali dez e mataram nove, e depois foram para queimados e terminaram, né? Essa matança lá pelas nove, pouca dez horas da noite. Começaram mais oito e meia e terminaram dez horas. E o que a gente tenta fazer todos os anos, se tem que fazer, assumir como compromisso, é acompanhar os familiares e discutir qual foi a situação que levou essa barbárie toda, né? E que, lamentavelmente, a gente vê essas trajetas se repetindo. De lá pra cá, como eu sempre fiquei dentro da instituição responsável pelas questões de segurança pública, de apoio à família vítima de violência, a gente tem acompanhado casos, enfim, alguns que eram até antes, o caso da Via Show da NET, o caso da Marisete da Rio Samba, os casos dos meninos do bairro Cabral, que foram mortos com o traficante lá na Chatuba, o caso do Hélio, que foi despancado, um viradão carioca, da dona Tânia, o caso da Babi, que foi morta com o Bruno, que era um policial, da doutora Tânia, que mora em Delópez, entre outros três casos. O caso do Juan, o Juan, o Guarque também fez, fizeram sete anos, da Chacete da Viga Oculto, nós até estávamos trabalhando na última época. Então, assim, lamentavelmente, as tragédias foram continuadas, foram acontecendo. Então, a esse nosso movimento, e relembrar o fato, e aí o professor Alexandre vai falar um pouquinho dessas movimentações que a gente está fazendo, é para deixar cada um esquecimento. é sempre um esforço, olha só, aconteceu essas tragédias, não é simplesmente para celebrar a vitimização, não é isso. Até é uma maneira, é um esquecimento. Estão acontecendo as outras coisas, em proporções diferentes, estão acontecendo as outras coisas, os autogeralmentos são os mesmos, geralmente a gente está, e a gente acha muito legal fazer isso. E a gente vê o caso, por exemplo, a gente se aproximou dos anos de Alevo, lá da Taça da Silveira, e percebeu a importância de, a necessidade de a gente estar sempre lembrando, é uma maneira também de acreditar, sabe? De, de, olha só gente, o meador está aqui, né, vejam o meador, né, são pais e irmãs que a gente respeita muito. A mãe tem um dos alunos do Alevo, a gente está aqui cantando. Ah, é. Ele é cantor, agora era a cultura nossa, então, ele estava fã, mas agora era a cultura nossa. E a gente está empenhado esses anos todos, agora fazem 10 anos, isso influenciou a mudança da, da criação da Concausa, dois anos depois, quando a gente se organizou, a Concausa é uma organização da sociedade civil organizada, não é? Sim, é bom eleger. Quem quiser entrar em contato com você aqui, é? É, o e-mail é contato.comcausa.org. Mas, não são, já percebem legal se for, 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 não é? Você foi, portanto, se for, se for, Lembrar essa história, né? Vamos ficar depois de mais tempo, tá bom? Sim, claro, te agradeço. Quando você está conversando com o presidente da Concausa, Alexandre Farga, aí você passa a sua vontade de você decidir para a produção. Enquanto ele está passando, está falando, vai estar passando aqui embaixo. Ok, combinado. Você me fala da Concausa, finalizando a nossa... Passamos para os direitos finais em relação à Concausa. Olha, a Concausa é meu segundo filho, né? Tem o meu filhote, o Dr. João Bernardo, é a Concausa estando no meu filho do filho. Por mais que hoje eu não esteja mais tão à frente da instituição, por uma série de projetos pessoais e profissionais, o Alexandre está à frente da instituição, sempre você vai ter essa ligação milical. Mas foi onde eu achei o meu caminho. O que eu queria fazer, onde eu acho que podia contribuir, a Concausa foi esse instrumento maravilhoso. E que foi muito legal a gente ser reconhecido nacionalmente. A Concausa é ponta de cultura, pontão de cultura, ponto de mídia livre, cento de referência de direitos humanos, ajudando-nos a formatar o político de direitos humanos, a cidade de direitos humanos da presidência. Então, teve uma série de avanços que, numa instituição da Baixada Fluminense, ser reconhecido, você sabe que também é uma outra vitória. Então, o que eu tenho que falar é isso, né? Meu coração sempre vai estar ligado ali, mas a gente tem caminhos paralelos, né? Ou mais que sempre esteja lá contribuindo. Eu não vou deixar você embora sem perguntar sobre a questão da manhã da oposição política do Brasil que está organizando um ato amanhã contrário ao presidente Dilma. Como é que você fez esse ato de amanhã? Eu acho, na verdade, eu nunca vi... Nós participamos dos movimentos de esquerda, eu e você. Não que a gente seja muito velho. Então, pegamos o pior das ditaduras, né? Mas o pior, em 1960, começo de 70. Nós pegamos um pouco isso ali. Mesmo naquele momento, nós não fazemos discurso de ódio. O que eu me assusto nesse movimento, que são até legítimos, né? Você questionar o governo, é legítimo. É o questionar o governo associado... Bárbara. Associado ao discurso de ódio, sexista, ou o fórum, né? Passista.